Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da CPMI do dia 8 de janeiro, a CPMI que foi criada para investigar a possível omissão do governo federal nos eventos que aconteceram no dia 8 de janeiro e que está em recesso no momento, como todo o Congresso, mas deve voltar agora no segundo semestre. E teve um pedido que essa CPMI fez já há algum tempo, que é o pedido pelas imagens das câmeras de televisão dos vários prédios invadidos, que não foi atendida. O Flávio Dino negou acesso às câmeras do Palácio do Planalto. Por que será que houve isso? Vamos tentar entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Adolfo Stalinácio da Silva, Ciro Impressor e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a CPMI do dia 8 de janeiro é uma CPMI que o governo fez tudo para ela não sair, porque a verdade é que o ambiente já era amplamente favorável ao governo, as ações que aconteceram no dia 8 de janeiro só fortaleceram o Lula, só facilitaram o trabalho do governo de censura, de limitação das liberdades individuais, de um monte de coisa. E a situação era exatamente essa. O governo sabia que já estava com o máximo de ganho nessa situação. Se investigasse mais e chegasse mais informação, não haveria nenhuma novidade que pudesse ajudar o governo. Por outro lado, havia novidades, poderiam surgir novidades para prejudicar o governo. E de fato, é isso que a gente tem observado. O governo com muito medo fez um esforço, conseguiu maioria nessa CPI. Então a CPMI tem uma maioria governista. Mesmo dessa forma, mesmo o governo barrando todas as audiências buscadas pela oposição, só permitindo chamar a gente que o governo achou que ainda ia ajudar ele, que não ia colocar problema, que ia fazer a oposição parecer ainda pior, mesmo dessa forma acabaram todos os depoimentos sendo ruins para o governo. Por que isso? Porque é o que eu falei. O governo já tinha conseguido o máximo de eficiência, o máximo de retorno político desse dia 8 de janeiro. Qualquer coisa que você revire ali só pode piorar para o governo. Esse é o grande medo. E o que a oposição está apostando? Que existem várias teorias por trás aí. Alguns falam em infiltrados que teriam causado a entrada. Eu não acredito nisso. Pode ser que tivesse um infiltrado ou outro. Pode ser que tenha alguém que não era da direita e coisa e tal. Mas o mais provável é que a maior parte das pessoas ali era de direita mesmo. E estava com vontade mesmo de invadir. E muitos eram golpistas mesmo. Queriam invadir para que as forças armadas intervissem e provocassem um golpe no Brasil. Algo que não seria bom para ninguém. Por isso eu critico muito esse movimento de 8 de janeiro. Na verdade fizeram a gente retroceder muita coisa em termos de possível contestação ao governo Lula. De protestos, esse tipo de coisa. O de 8 de janeiro acabou sendo uma maravilha para o governo Lula. Mas aí que está o outro ponto da história. Que é o que eu falo. Esse sim tem futuro. Que é a questão da omissão do governo federal. O governo federal tinha responsabilidade também pela segurança. particularmente do Palácio do Planalto. O governo tinha por dever, por obrigação legal, que defender o Palácio do Planalto. Então o ministro da Justiça tinha que ter preparado a defesa lá do Palácio do Planalto. E ele foi avisado disso. A gente sabe disso. Tem comunicação da BIM que os atos seriam violentos. Que haveria tentativa de invasão de prédio. E mesmo assim não colocaram. Ao contrário, diminuíram o regimento, o número de pessoas que fazem a guarda do Palácio. Da mesma forma, o Congresso, a Câmara e o Senado, eles tinham a obrigação. Existe a polícia legislativa que faz o policiamento ali do Congresso. E também tem a polícia judiciária que faz do STF. Eles também foram responsáveis nesse caso. Também tiveram quebra de capacidade. É lógico, teve também a omissão da polícia do Distrito Federal. Que deveria fazer o policiamento das ruas. Mas é aí que tá, né? Teve um monte de omissões aí. E o que a gente viu o STF focando foi na omissão do Distrito Federal. Eu não estou livrando a cara do Distrito Federal, não. De fato, houve omissão ali. De quem que foi a omissão, a gente não sabe. Mas que houve omissão na polícia do Distrito Federal, houve. Agora, também houve omissão no Palácio do Planalto, no Congresso e no STF. Teve omissão também aí. Porque se as polícias estivessem adequadamente treinadas ali, elas tinham a obrigação de estar, é dever dos órgãos defender esses prédios. No final das contas, não foram capazes e acabaram gerando todo esse problema, né? E aí, a grande questão que fica é, será que essa omissão foi apenas incompetência? Veja, que é crime, é omissão, é crime nesse caso. Eles têm o dever de agir. Então, houve omissão do Palácio do Planalto, do Flávio Dino particularmente, houve omissão do Arthur Lira, que era o presidente da Câmara, e houve omissão do presidente do STF, que eu nem sei quem é nesse momento, acho que é a Carmen Lúcia, né? Não sei como é que está a presidência do STF nesse momento. Mas, enfim, houve omissão dessas pessoas, sim, porque elas deveriam ter mantido de prontidão a guarda dos respectivos órgãos. E o que piora, para o caso do Flávio Dino, é justamente que houve amplo aviso antes do dia de que seriam atos violentos. O Lira e o pessoal do STF podem até alegar que não receberam os avisos, que não sabiam que a coisa era violenta, mas o Flávio Dino, a BIN, está debaixo do Ministério da Justiça. Então, ele deveria saber do problema todo ali, né? Enfim, então, esse é o risco. E aí, qual que é a grande questão? Pode ser mera incompetência, já é um crime, mas é apenas um crime culposo, né? Um crime que não houve intenção de acontecer, aconteceu por mera negligência, imperícia ou imprudência, ou pode ser algo pior ainda. Pode ser que, e eu não tenho como saber se aconteceu isso ou não, mas existe essa possibilidade do pessoal ter ficado sabendo que haveria essa manifestação violenta. ter olhado para o que aconteceu no Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2020 e falado poxa, seria legal se a gente deixasse esse pessoal entrar e quebrar as coisas. Isso pode ter acontecido, né? Existe um monte de pontos que apontam nessa direção. O fato do pessoal ter ignorado todas as mensagens nesse sentido, inclusive o Ministério da Justiça ter recebido uma mensagem que pedia a interdição da Praça dos Três Poderes completa, da Esplanada dos Ministérios completa, e quando repassou essa mensagem para a Polícia do Distrito Federal, tirou essa parte da interdição da Esplanada dos Ministérios, ou seja, tinha várias medidas que eram requisitadas ali, a interdição não foi para a Polícia do DF, ou seja, pode ser que alguém falou, não, vamos deixar o pessoal chegar ali perto, se não deixar chegar perto, não tem como acontecer, né? A Esplanada dos Ministérios, para quem não conhece lá em Brasília, é grande pra caramba, é um espaço enorme. Se a polícia bloqueia esses manifestantes lá na rodoviária de Brasília, nem que eles quisessem, eles conseguiam invadir. Mesmo que um ou outro vazasse ali o cerco da polícia e entrasse, só o tempo de eles andarem lá da rodoviária até o Palácio do Planalto ou até o Congresso já dava para capturar os caras, para deixá-los cansados no mínimo, né? Enfim, então essa é a suspeita. E aí, essa suspeita fica ainda mais evidente quando o Flávio Dino nega a CPMI o acesso às imagens da câmera lá do Ministério, né? Ele está negando a câmera do Ministério dele, por quê? Porque suspeita-se que ele estava no Ministério da Justiça, no dia, coordenando essa coisa toda, né? Ou seja, eles queriam fazer exatamente isso, eles queriam esse resultado, eles esperavam que houvesse a quebradeira, porque justamente isso politicamente seria muito bom para o Lula, como se mostrou, muito bom para o Lula. O Lula naquele momento já estava esganado, já estava morto politicamente. Ele ganhou uma sobrevida que está nessa sobrevida até hoje, né? Enfim, agora o Flávio Dino não deu as imagens, né? Nem do Palácio do Planalto, na íntegra, nem do Ministério da Justiça, nem de nada. Qual que foi a desculpa que ele deu? Ele falou aqui, ó, essa decisão administrativa visa preservar a autoridade do Poder Judiciário no que se refere ao compartilhamento de provas constantes em inquéritos com eventuais diligências em curso. O que ele está querendo dizer aqui? Isso é verdade, tá? De fato, se você tem um crime sendo investigado pela polícia e a polícia requisitou esses vídeos da câmera de segurança, você não pode liberar essas imagens para o público. Por quê? Porque, de repente, a informação da câmera de segurança vai ser usada pela polícia para saber quem é a pessoa que fez o caso e coisa e tal. Você consegue ter informações, se você tem mais informações, você consegue extrair informações de uma pessoa que está sendo questionada, que está sendo inquirida, se você tem mais informações do que ela, né? Então, por exemplo, a polícia pode saber que uma pessoa está mentindo no depoimento dela, porque a polícia tem as imagens, aquela pessoa não viu as imagens. Então, ela pode achar que dá para mentir em alguma coisa e, no final das contas, vai ser pega nessa contradição, né? Então, isso existe mesmo. É importante não serem públicas essas imagens, porque ainda está havendo uma investigação em curso pela polícia. Só que a CPMI também é um órgão investigativo. Ela também tem o mesmo papel da polícia. É lógico, essas imagens devem ser marcadas como sigilosas. Espera-se que elas não vazem da CPMI do dia 8 de janeiro. Mas esse tipo de desculpa que foi dado aqui não pode impedir a CPMI de ter acesso às imagens. A única coisa que pode é justamente exigir o sigilo dessas imagens. E aí que fica a grande questão, né? Porque, é lógico, isso aqui a gente sabe vai acabar lá no STF, né? Vai acabar com a decisão do juiz responsável por essa investigação, que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai querer dar mole para a CPMI do dia 8 de janeiro? Eu acho que não, infelizmente, né? Porque tem um monte de evidências que mostram a possível omissão dolosa do governo. Ou seja, o governo, ele de propósito deixou acontecer a coisa para ter o ganho político do dia 8 de janeiro. Isso não exime a culpa dos golpistas que invadiram lá o Congresso e a Câmara e o troço todo lá, porque esse pessoal fez errado. Não deveria ter feito isso. Mas isso traz toda uma nova luz nessa investigação, né? Uma outra coisa que aconteceu também foi que já ficou evidente, já conseguiram ver aqui que o Lula só decidiu viajar para Araraquara na tarde do dia 7 de janeiro. Lembra? Na tarde do dia 7 de janeiro, todo mundo já sabia que ia ter um protesto no dia 8, que seria um protesto violento, que estavam convocando ônibus de vários lugares do Brasil para irem protestar lá em Brasília e coisa e tal. Então, o pessoal já sabia que haveria uma confusão no dia 8. O Lula ficar lá em Brasília seria preocupante. Por quê? Porque primeiro ele poderia ser ferido com alguma coisa ou, de outra forma, poderia parecer fraco como presidente por estar lá em Brasília e não conseguir fazer nada. Então, a saída óbvia para isso era o Lula não estar em Brasília no feriado do dia 8. E aí, no dia 7, eles inventaram uma viagem para o Lula, para Araraquara, porque supostamente estaria havendo uma chuva lá em Araraquara. No dia 7 de janeiro, às 16h43, foi acionada a missão de apoio às enchentes em Araraquara. E aí que o Lula decidiu fazer a viagem dele para Araraquara. Teve enchente em Araraquara? Teve mesmo. Mas era coisa bem pequena. Não era nada assim estondoso, nada preocupante, coisa e tal. O que parece aqui, muito claramente, é o Lula não querendo estar em Brasília no dia 8. Por quê? Porque a essa altura, todo mundo lá em Brasília já sabia que haveria um movimento violento no dia 8 e estariam planejando usar isso politicamente. O Lula depois voltou para Brasília no final do dia 8. Tem algumas imagens que mostram ele dentro do Palácio do Planalto, mas aí ele já tinha voltado para Brasília. Isso não é o problema. A questão toda é muito estranha esse tipo de coisa, muito claro esse movimento todo. E talvez a prova de que o Flávio Dino estivesse no Ministério da Justiça o dia todo, no dia 8, seja mais uma prova clara de que isso foi um estudo deles. Eles resolveram deixar acontecer para colher os frutos políticos dessa coisa toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.